Então, boa noite a todos e todas. Acho que aqui hoje à noite é só para a gente comemorar. E eu fiz questão de estar aqui, porque não é todo dia que a gente está perto de um rei Momo, como o Renildo, como o nosso companheiro de Láudio Freitas, mas especialmente o Renildo, porque ele sabe que ele mora no nosso coração. E ele está junto com a gente nessa campanha aí, principalmente no carnaval, durante o ano todo, que é respeito à mulher nesse bloco. E somos parceiros de longas jornadas, de longas caminhadas. Então, portanto, acho que hoje é festa já. Porque, afinal, não é todo dia que a gente tem um rei Momo, como o nosso companheiro Renildo. Ele vai extravasar esse carnaval e vai mudar também algumas coisas, né, Júlio? Porque você vai alterar geral nesse período do carnaval. Portanto, parabéns, Renildo, parabéns à comunidade de Pernambués, parabéns ao nosso vereador Suíca, Padre Alfredo, que está aqui. A conquista de Renildo é a conquista do povo de Pernambués, é a conquista do povo pobre, do povo negro, do povo que quer se libertar e quer construir uma Bahia melhor, um Brasil melhor. Parabéns a todos e todas.